Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1697 de hoje, quarta-feira, 17 de outubro, não, 17 de agosto de 2011. Ó, preço, um dia aquela, aquela senhora, né, que faz a propaganda do supermarketing, né? Ah, vamos deixar esparaçado e vamos às manchetes. Aliás, a manchete de destaque é a seguinte. Bicheiro ameaçou explodir juízo, dizendo assim, vai chorar sangue. Em ofícios, Patrícia pede socorro ao Tribunal de Justiça. Vivo Direto, amanhã tem cartela donos. Última chance de ganhar, hein? Juntou, trocou, ganhou. Participe. Juntam, se é seu, você receberá um aparelho Vivo Direto. Vivo, conexão como nenhuma outra, em parceria com o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. E ostensou o meu preço, da promoção Vivo Direto, mesmo no meu paracelular e PTT. O Jornal André Moirinho começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Moirinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O que é o que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. Não sabe? É a toalha. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bicheiro ameaçou explodir juíza. Vai chorar sangue. Um dos investigados no inquérito que apura a execução da juíza Patrícia Cioli, o bicheiro Luiz Anderson de Azeiro Coutinho foi flagrado em escuta da Polícia Federal, em até, ou melhor, em 4 de julho de 2009, dizendo que uma bomba ia explodir em São Gonçalo e que a pessoa que bate o martelo e ia chorar lá em rimas de sangue. Patrícia tinha decretado a prisão do bicheiro por homicídio. Polícia investiga se bandidos se uniram em consórcio para matar Patrícia Cioli. Em ofícios, Patrícia pede socorro ao Tribunal de Justiça. É... um trechinho. São três trechinhos. Do dia 13 de fevereiro de 2007, Ressalte-se que, atualmente, esta magistrada conta com apenas três policiais unitais em sua escolta, policiais estes lotados nesta de atoria de segurança, sendo imprescindível, ao menos neste momento, a vinda de um quarto policial, objetivando integrar e compor as equipes, garantindo assim uma maior efetividade no serviço. E... a carta do dia 18 de julho de 2007, Recebi, no dia de hoje, a visita do major, papapá, papapá, e comunicou ter havido, por parte da DGCI, uma reavaliação da minha segurança pessoal. E, para minha surpresa, não houve a retirada da mesma. Contudo, comunicou-me vermelhamente o major, que, por decisão e serentíssimo do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, foi retirado um policial de minha segurança, que já era em número de três, além da retirada do veículo do Tribunal de Justiça, que servia para o transporte dos seguranças, comunicando-me, o refeio do major, que um policial ficaria comigo a cada dia, e que isso... e que este teria que se transportar por... por meios próprios em meu veículo. Entendo que a questão envolvendo minha vida é algo muito importante. Não entendi o tratamento que foi dado ao... Aí está a assinatura... Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia. É, rapaz, é complicado, viu? É complicado. Ela mostrou que foi guerreira. Nas páginas... A juíza mostrou que foi guerreira. Nas páginas 12 e 13, na Seção Rio de Janeiro, morre outra vítima do Parque da Morte. Dona, diz que foi fatalidade. Xiu! Na página 21, na Seção Economia, servidor do Estado. 30 mil correm risco de ter salário cortado por falta de cadastro. Na página 10, na Seção Rio de Janeiro, Zagalo é assaltado em Botafogo. Ladrões levam cheques, joias, dinheiro e cartões. Entre as páginas 38 e 43, na Seção Ataque, Flu, Vasco e Botafogo em campo. Hoje, pelo Brasileirão, sem suas principais estrelas. Ah, e a Seção Brasileira, Sub-20, na Copa do Mundo Sub-20, vai enfrentar, sem final, a Seção do México. Vamos torcer para o Brasil, gente. Para chegar mais uma vez à final. Mais uma vez à grande final. Ou contra Portugal, ou contra a França. Ok? Na página 33, na Seção 1 de AD, lutando contra o câncer, Janekin tem vitória em processo na justiça. Nas páginas 28 e 29, na Seção 1 de AD, Fiuk revela que Fábio Júnior quase ficou com sua ex. Meu pai come até pedra. Foi o que disse Fiuk. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Ex-BBB e atual Paniquete, Jack Cury, se defende de acusação de roubo. A ex-BBB disse que a acusação foi mentirosa, e a história não faz sentido. Um DJ de Brasília possui em seu Twitter uma acusação de roubo direcionada a Jack Cury. Ele diz que a ex-BBB e atual Paniquete teria roubado sua carteira e seu lar no aeroporto Chapecó, em Santa Catarina. A história causou indignação em Jack. Em conversa com o Ufo Chico, a Bela disse tratar-se de uma acusação sem sentido, e que já acionou seu advogado para reparar os danos feitos à sua imagem. O que eu tenho para falar sobre esse assunto é que foi uma acusação besta, louca, de algo que não existiu. Não quero processar para pegar dinheiro de ninguém. Não preciso disso. Só acionei o juízo porque ele fez uma acusação mentirosa. Reclama ela que pegou o mesmo voo do DJ. Ela estará vindo de Chapecó, Santa Catarina, para São Paulo. Já ele vinha também de Chapecó e faria uma escala em São Paulo e seguiria para Brasília. Jack falou ainda que não tem lógica a acusação feita, pois ela só foi devolver os objetos que ele tinha esquecido no detector de metais do embarque do aeroporto e comentou que se tivesse furtado não ficaria com os pertences do rapaz em mãos. Ele quis promover na hora, começou a gritar, fez um escândalo. Eu entreguei para ele a carteira. Não tem nada a ver essa história. Quem me conhece, não conhece. Também. Sabe que não tem a menor lógica. Eu não sairia andando por aí com a carteira na mão se tivesse roubado, argumentou. A ex-BBB ainda atribuiu a culpa ao Twitter, pois as pessoas acreditam no que é escrito no microblog e alguns jornalistas publicam sem antes acurar. Eu não estou nem aí para essa história. Estou agando e andando para isso. Daqui a pouco vão twittar dizendo que eu matei alguém. É uma loucura esse Twitter. Qualquer um escreve e via a notícia. Confia a nota de esclarecimento escrita pelo DJ no Twitter. Estava eu voltando de mais uma apresentação, desta vez na YB de Chapecó, Santa Catarina. Meu voo era logo seu, às seis e quinze da manhã. Entrei na sala de embarque e quando fui passar um detector de metais, apitou, tinha algumas moedas no meu bolso. Voltei, tirei as moedas e coloquei naquelas bacias brancas. Só que eu já tinha passado minha case, minha carteira e celular em outra bacia que ficou lá na frente. O casal Jack Kuhl e um amigo Lourdes estavam na minha frente, parados. Assim que as bacias com as moedas e meus óculos de grau passaram, peguei-as juntamente com a case e caminhei para o avião. Não vi meu celular e nem a carteira e nem me dei conta. O casal ficou parado lá, arrumando não sei o que. Quando entrei dentro do avião, me dei conta que não estava com a carteira, que tinha todo meu cachê recebido e também meu iPhone. Logo corri e voltei para a sala de embarque. No caminho, vi o casal subindo. Eles viram minha agonia. Quando cheguei lá na sala de embarque, perguntei ao pessoal de apoio se não tinham visto minha carteira preta e meu celular. Eles disseram que o casal falou que era deles. Saí correndo atrás do casal. Eles já estavam sentados lá na última filé. Últimos bancos do avião. Apenas perguntei, já que o que ela estava fazendo com o meu celular e a carteira na mão. A moça disse que achava que era do amigo dela, na maior inocência e cara de pau. Sendo que, quando os objetos estavam perdidos lá no detector de metais, eles falaram que era um deles. Só isso que aconteceu. Fiquei tremendo na hora, pois tinha acabado de testemunhar uma atitude feia de uma pessoa midiática, que ao meu ver, iria se sujar por tão pouco. Apenas peguei a carteira e a iPhone da mão dela e falei, que coisa feia, hein, já que cuido. É engraçado que eu tinha visto ela lanchando na lanchonete do aeroporto e ela tinha um iPhone na mão, só que com a capinha verde azulada. Não entendi por que não devolveu para a equipe do aeroporto. Em momento algum estava alcoolizado. Apenas estou sem dormir. Cheguei em Chapecó quase uma da manhã de domingo. Toquei e vim embora sem passar no hotel, porque eu vou era muito cedo. Não preciso de passos assim para me promover. Me promovo com o meu trabalho, levando alegrias nas pistas do meu país. Engraçado que o avião inteiro me apoiou e viu que a atitude de Jaque foi feia. Quando o avião chegou em Congonhas, ela esperou todos descerem para sair de Mancim. Só que eu não desci em Congonhas, e sim em Brasília, no último destino do voo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Nasce o filho de Solange Gouto. O bebê veio ao mundo na noite de anteontem, segunda-feira. Como Solange Gouto, de 54 anos, contou a Ofuxico, pouco antes de dar a luz, seu filho nasceu na noite de anteontem, segunda-feira, de Aquino. A criança veio ao mundo às nove e meia da noite na maternidade de São José, no Rio de Janeiro. O menino, filho da atriz, com o Jamerson Andrade, de 24 anos, nasceu em Sousaiana, pesando 2,9 kg e medindo 42 cm. A criança, cujo nome ainda está sendo escolhido pelos pais, é o terceiro filho de Solange, que foi adivinado o nome a partir... no caso... ia divulgar o nome ontem, não sei se divulgou, mas enfim, para que tenha tempo de olhar bastante para o outro do seu filho antes de decidir como irá chamá-lo, ou como iria chamá-lo, né? Mãe e filho passam bem. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André em edição 1697 de hoje, quinta-feira, não, quarta-feira, dia 17 de agosto, de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se você quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui, é o melhor dia da tua vida que a gente fala nessa hora. A cobertura vai entrar contigo, hein? Assim é, Aba Pai. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.